Olha só, gás, olha que maravilha, velho, olha que beleza o time que vocês jogam, olha que maravilha o time que vocês gostam de defender, vocês assim, né, claro, não generalizando, mas generalizando Primeiro eu vou mostrar isso, isso aqui a gente já sabe o que acontece, né, padrãozinho Sim E não só isso, e não só isso, e não só isso, você também, por fazer parte da grande família Shutdown, precisa repassar o pó tradável para os líderes Preciso do pó tradável adquirido nos World Wars dos seguintes players O valor do pó solicitado é em torno de 2k, já que fizemos em torno de 10 World Wars Mano, os caras tem que pagar pó de World Wars pro líder, velho Um negócio lá da sala cripto totalmente mal recortado, e tão falando que os caras cobram o pó do World Wars dos caras, tá ligado? Só que a iniciativa dos caras é um bagulho muito maneiro, tá ligado? Tipo, todo o pó tradável que eles dão para as PTs de World Wars, eles juntam e vão, tipo, patrocinando o pó dos itens lendários do time dele, tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem para o reidoscoens.com.br E aí Obrigado.